Destaques Na sexta-feira, o cana de aparecida do presidente Jairo, venceu a aparecida por 1 a 0, gol do zagueiro e Alain em linda cobrança de falta. No sábado 28, dois riachos do presidente Sebastião empatou em 2 a 2 com o Santos da Mãe d'Água, gols do riachão, dos dois riachos do Gabigol e do Iago. E o dois riachos jogou de goleiro Felipe Zagueiros, Rafael e Zé, laterais de Iel e Rodrigo, volantes Bastião e Juninho, os meias Maciel e Iago e os atacantes JP e Gabigol. Vascão de Vovô jogou no sábado no campo Noelzão no saquinho e venceu o Guarani da Malhada da Pedra pelo placar de 3 a 1. Os gols do Vascão foram marcados pelo atacante Estevão, pelo volante Mauro Filho e pelo zagueiro Jackson. O Vascão de saquinho do vovô, o Vascão do vovô do saquinho jogou de 1 Toninho, 2 Giovane depois Adailton, 3 Alisson depois Brizola, 4 Jackson, 5 Mauro Filho depois Rian, meia dúzia Gabriel, 13 Jorge depois Alexandre, 8 Edinho depois Luiz Henrique, 9 Porunga, 10 Matheus do Mutirão, 11 Estevão depois Luciano, o treinador, o professor Dejaí. Na reinauguração do campo da Malhada dos Alves no sábado às 16 horas, o Malhadão do presidente Francimar. Perdeu em casa por 3 a 1 para o Adave do presidente Serra Branca de Vieirópolis. Totonho e Bezinho, Totonho, Bezinho e Rodolfo marcaram para os visitantes. Internacional do Riachão de Aparecida do presidente Júnior, Venceu o veneno futebol clube do presidente Titico da Caixara e do goleiro Anailson por 3 a 2. O jogo foi disputado no Romeirão, nas Vázeas de Souza. Os gols do Internacional foram marcados por Diogo e Pacote duas vezes. Pelo veneno, quem marcou foi o Tales e também o Cristiano. O veneno jogou de 1 a Nailson, 2, Luan, 3, Mateus, 4, Cristiano, 6, 12 e Lázaro. Segundo para Pajé, 8, Niel. 7, Neguinho, 10, Wellington, 9, Tales e 11 para Gegê. Os suplentes, 14, Luiz Henrique, 18, Wesley e 15 para João Paulo da Angélica. No domingo, às 16h15, União São João do presidente Jacob empatou em 2 a 2 com o 3 Irmãos de Triunfo. Em partida válida pelo Campeonato Society, do Sítio Viração, em São João do Rio do Peixe. Laécio marcou os dois gols do União São João. Daqui a pouco, o presidente Mazinho, presidente do Santa Isabel de Marisópolis, vai falar do amistoso que terminou empatado em 1 a 1 com a equipe do Condado. O jogo foi disputado no domingo no Vieirão, lá em Marisópolis. Ainda na resenha de hoje, no Edilção, no Mutirão em Souza, o Cruzeiro venceu o Barraco pela Copa dos Campeões 2020-2021. E sagrou-se o Grande Campeões 2020-2021. Também no domingo 29, pela primeira Copa Integração de São Gonçalo, o Azulão venceu o Verdão por 1 a 0. O gol do Jave do Núcleo 1, do presidente Toninho Pedrosa, contra o Palmeiras da Formosa, foi marcado pelo Tonho. O Jave jogou de 1 para Toninho, 2 a Ellington, 3 Tico, 4 Jackson, meia dúzia Daniel, 5 Beguinha, 8 Lucas, 7 Ismael, 10 Matheus, 9 Ninho e 11 para o Tonho. E atenção para a classificação da primeira Copa Integração de São Gonçalo. Pelo Grupo A, em primeiro, o Jave do Núcleo 1, com 6 pontos. Em segundo, o Santos da Mãe d'Água, com 1. Em terceiro, o Palmeiras da Formosa, com 1. E em quarto, o Nacional de Lala, com 0. Pelo Grupo B, primeiro, o Santa Cruz do Logradouro de Odinho, com 3 pontos. Em segundo, o Lastro tem 1. Em terceiro, a Davi de Virópolis também tem 1. E na quarta colocação, o Internacional de Aparecida ainda não pontuou. Os próximos jogos, no domingo 4 de setembro, pela primeira Copa Integração de São Gonçalo, no Paulão. Às 8h30, Lastro e Santa Cruz do Logradouro de São José da Lagoa Tapada. E às 15h40, Internacional de Aparecida, versus a Davi de Virópolis. A resenha está começando, meu querido amigo Jairo, presidente e treinador do cana do assentamento Acauã, lá em Aparecida. Eu sou o garotão, sacode a poeira, torcedor. Vem com a gente, gente da gente. A resenha do garotão é a resenha do futebol amador, minha paixão.